Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aos nossos Donos da Bola desta quinta-feira, final de semana, chegando de novo, hein? E eu te convido sempre a participar ao vivo do nosso programa através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e também através do nosso canal oficial no YouTube. Já se inscreveu? Já ativou o tal do sininho? YouTube.com.br os donos da Bola Vale. Ela tem toda a nossa programação, tudo o que já rolou aqui no nosso programa para você compartilhar também com quem você gosta, com os seus amigos e tudo mais, tá bom? E uma boa tarde também ao meu amigo, ao meu parceiro, eu tenho o cara, mas eu já te pergunto quanto foi Flamengo e Fluminense eu tenho? Boa tarde, meus amigos que acompanham os Donos da Bola. Quarta-feira quente, aproveitar bem, falar das coisas do esporte da região. Tá bom, vou te fazer outra pergunta. Quanto será hoje Corinthians e Palmeiras? Eu não sou o vidente, tá certo? Para ficar respondendo essas perguntas. Olha, não seja cavalinho. Foi cavalinho aí, Pedrão. Espero que o Palmeiras ganhe, né? Porque não ganha do que eu ganhei. Mas Flamengo e Fluminense tu sabe responder, né? Sei, o Fluminense foi roubado na segunda cana, perdeu por 2x1, porque o Flamengo teve dois gols. Ai, meu Deus. Feito ali que o Juiz podia ter anulado, se quiser. Hoje anulou tudo. Seu Flamengo, hein? Olha, tô preocupado com o seu time, já tá subindo. E lá e lá. E aproveitando esse gancho sobre arbitragem, não é? A gente continua falando de um assunto muito polêmico durante o final de semana, durante essa semana, ontem. E é a repercussão do que aconteceu da arbitragem no jogo entre Esporte Clube Taubaté, não é? E o São Bento. E ontem a diretoria do Burrão enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol, se manifestando sobre a atuação da equipe de arbitragem nesse jogo contra o São Bento e ressaltando também que é a segunda vez consecutiva que o time é prejudicado. Antônio Carmo, a gente ressaltou também alguns trechos aí para que o público possa ter acesso, né? Os torcedores possam ter acesso. E a diretoria, alguns acham correto, Antônio Carmo, que a diretoria tinha que se impor mesmo, tem que ir atrás, tem que reclamar. Outros ficam meio ressabiados com medo de uma represália, por exemplo. Quem tem medo não vai a lugar nenhum, Andressa, que é isso. Aí vai ter medo de chegar na Federação e falar agora. Aliás, foi pouco ainda a carta. Tem a musiquinha, Pedrão Andressa? Mandou aquela musiquinha junto? Aquela musiquinha. Tinha que ir essa musiquinha junto lá para a Federação. Essa daí mesmo, certo? Andressa, essa é uma maneira formal, né? É educada, coloca, mas então... Eu teria que ir até, não sei como é que está o atendimento presencial da Federação Paulista nessa época, teria que ir lá chamando a Ana Paula Oliveira. Senta aqui, Ana Paula, vamos conversar aqui. O presidente Reinaldo Caneiro Basso, como é que faz? Tem que botar, Andressa. São dois erros consecutivos, não é, Carla? O jogo, Andressa, aquele jogo contra o São Bernardo, acho que o Tabaté nem foi reclamar tanto, porque não importava tanto. Aí as imagens, Antônio Carmo, sobre o lance e o jogo contra o São Bernardo. Esse deixa alguma dúvida. Na hora do lance aí, a gente achou que foi pênalti. Só depois, vendo o replay, câmera lenta, small lunch, small lunch, que você pode reparar que não dá. Mas é que o Tabaté tinha vindo também daquele lance em que o próprio jogador do Tabaté fez aquela simulação, o juiz interdeu como uma simulação e deu pênalti. E aí, nesse caso, veio logo em seguida. O Maikinho foi expulso lá em um jogo antes, lá em Sertãozinho, que eu até comentei aqui, achei que foi exagerado. Ele já tinha um cartão amarelo correto, forçou um pênalti lá e o juiz deu o segundo cartão para ele. Na minha opinião, não precisava. Então, é claro, o Tabaté fala, coloca na lista. Fui prejudicado em Sertãozinho, fui prejudicado contra o São Bernardo. Sou prejudicado agora contra o São Bento, que vou precisar entrar em campo, então nem vou mais. Deixa aí. Aquele lance, aquele lance do pênalti ali contra o São Bernardo, a impressão que dá mesmo com o árbitro estando perto, é que houve o contato. Sim, até então fica interpretativo. Agora, aí não tem jeito, o árbitro está no lance e ele avisa ali, olha gente, eu não marquei o pênalti aqui porque achei que não foi, mas foi, todo mundo sabe, pegou no braço, não tem. Hoje em dia, ontem, tivemos tantos pênaltis marcados no Campeonato Brasileiro, tem que marcar. E o Tabaté tem mesmo que reclamar. E acho até mesmo, só completando o meu raciocínio, que poderia até ir à federação mesmo. Pessoal, gostaria de ter uma reunião presidencial com vocês aí, fazer valer o meu direito, o meu direito de filiado, reclamar. O que está havendo? Porque só contra... Todo mundo reclama, Andressa, e quando é penalizado, tem que reclamar mesmo. Porque isso muda a história, né? O Carmo, e não só reclamar também quando o time empata ou quando é prejudicado, mas sim, às vezes, também quando o time ganha, Antônio Carmo. E a arbitragem também não é boa, né? Você ganha e vê que não foi boa a arbitragem, reclama e fala, esse árbitro aí foi muito mal, nós ganhamos com o nosso mérito, mas ele deixou de dar um pênalti para nós, marcou um pênalti que não foi. Mesmo assim, a gente ganhou do adversário e da arbitragem. Agora, veja você, lá em 2016, contra o Barretos, né? Que o Tabaté foi muito prejudicado com o gol de um pênalti que não houve. Aí depois perdeu, empatou em casa, perdeu em Barretos, também com complicações arbitrárias. Então, tudo isso vai fazendo com que a diretoria vá enchendo a paciência até chegar o momento. Essa reclamação formal é mais do que normal, qualquer clube tem que fazer mesmo, não pode ficar quietinho, não. Tem que mostrar que está indignado, que está insatisfeito e correr atrás dos seus direitos. Está corretíssimo o Tabaté por conta da sua diretoria. E aqui o Adilson Fonseca, também nosso telespectador, mandou a mensagem dele dizendo o seguinte, Carmo, o presidente da Federação Paulista deveria ter mais consideração com o Tabaté. Se ele não tivesse sido dirigente do Tabaté, não teria chegado à Federação Paulista. Estaria vendendo frangos e ovos até hoje. Opinião do nosso telespectador. O presidente tem que ter consideração, Andrés, com todos os filiados. Ele é de Tabaté, como já foi um do Guarani, já foi o outro do Bragantino, já foi o do São Bento, que comandaram a Federação Paulista. Chegou lá, deixou de lado o clube. Ele vai defender todos os seus filiados igualmente. É isso que é, essa é a missão do Reinaldo Carneiro Bastos. Olha, daqui a pouquinho a gente traz o duelo cheio de gols entre São José e Santos pelo Brasileirão Feminino. Informações da Águia do Vale e muitas outras informações do esporte para você. Segura aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho